Gente, olha só, são 16 horas, tá vendo isso aí? A gente embaçou as imagens porque isso aí é um templo religioso, uma igreja! Seja você católico, seja você protestante, seja você evangélico, espírita, aí é um templo religioso, uma igreja católica! Doutrina religiosa, o catolicismo! Quem manda é o Papa! Agora, a história é inacreditável, sabe por quê? Olha lá, olha lá! A mulher pegou o marido com a amante na missa! Repita, Maracanã! O povo não tá acreditando! A mulher pegou o marido com a amante na missa! O casal estava acompanhando um ritual religioso, mas num amor, abraçadinhos na igreja São Geraldo! A esposa, referencialmente traída, chegou na hora e armou, irmão, um barraco que não tem tamanho! Isso aconteceu em Barbacena, Campo das Vertentes! Vamos fazer o seguinte, o povo de Barbacena, que ficou sabendo disso, o Band Zap tá na tela, manda mais informações que eu tô numa curiosidade, mas eu tô numa curiosidade danada! Eu vou pedir pra minha equipe agora, competente, aumentar o som até o santo correu nessa hora! Põe na tela! Põe na tela! Põe na muda! Põe na muda! Deixa eu explicar uma coisa aqui, essa mulher aí seria a outra, ela ficou quietinha, ela não manteve o nervoso, até porque ela tava protegida, abraçadinha, alguém tava filmando, parece que cunhado ou não, um barbudo que tava dando solidariedade, não deixou o barraco desabar, a guarda foi chamada, a guarda municipal, a PM também foi chamada, ainda não se pronunciaram, certo? A mulher, traída, ficou no local, a outra foi chamada também, as duas estão juntas aí, ó! Olha lá! E o cara, engraçado que o padre continuou tocando a missa tranquilamente!